Pessoal, a Universidade de Boston criou um vírus da Covid, um super vírus da Covid, que mata 80% das pessoas. A grande pergunta é, criou isso pra quê? Essa notícia foi sugerida por William L. F., Chapéu Prateado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, essa notícia saiu em vários meios aí, inclusive no Daily Mail, que é um jornal relativamente conhecido lá na Inglaterra, né? E basicamente a coisa é o seguinte, uma equipe na Universidade de Boston fizeram uma combinação de duas variantes da Covid. Eles pegaram os spikes da variante Omicron. Pra quem não lembra, a variante Omicron é aquela que infectou muita gente, mas era muito leve. Você pegava com muita certeza a Covid, mas os efeitos que ela tinha no seu corpo eram muito pequenos. Então, é lógico, houve casos de morte pela Omicron, houve casos mais graves, mas, assim, na média, as infecções eram menos pronunciadas com a Omicron. A Omicron pegava muito fácil, mas você não tinha grandes efeitos dela. O que eles fizeram? Pegaram as proteínas spike da Omicron e colocaram no vírus original, naquela cepa original da Covid, que era bastante danosa. Essa, sim, causava muitas mortes, a primerona na Covid, né? A primeira, o vírus não modificado. E essa experiência, quando eles aplicaram isso em ratos de laboratório, 80% dos ratos morreram. Por quê? Porque a infecção era muito mais fácil, infectava por qualquer coisa, graças ao spike da cepa da Omicron, e o efeito no corpo era muito pior, porque era o efeito do vírus original, né? E, lógico que isso é um absurdo, está todo mundo criticando o pessoal. Aqui tem a declaração de vários professores. O professor Shumuel Shapira, que é um cientista lá do governo israelense, diz que isso claramente é um experimento de ganho de função, que é um absurdo esse tipo de coisa, porque é um risco enorme. Se essa cepa que eles criaram lá, ok, está dentro do laboratório, né? Eles vão tomar todo o cuidado para isso não sair do laboratório. Mas e se sair? E se acontecer um acidente e isso vazar para fora? E se um dos pesquisadores pegar esse vírus e daí vai acabar saindo do laboratório e transmitindo para outras pessoas? Olha a tragédia que isso pode acontecer. E aí a grande questão é para que fazer isso? Por que fazer esse tipo de experiência de ganho de função com esse tipo de coisa, né? Eu, sinceramente, fico me perguntando mesmo, será que esse pessoal está querendo fazer chantagem? Porque você pode pensar uma coisa dessa, né? Olha só, ou me dá um milhão de dólares, eu vou soltar esse troço aqui, vamos ter mais uma outra pandemia de Covid agora que mata muito mais do que a original. Enfim, essas pesquisas de ganho de função, inclusive, foi o que gerou essa cepa original da Covid, né? Tudo indica que foi isso lá, as pesquisas do laboratório lá de Wuhan. E nos Estados Unidos isso é proibido já desde 2017. Então eles não poderiam estar fazendo esse tipo de coisa em laboratório americano. Mas estavam fazendo em laboratório americano, né? Está aqui um gráfico mostrando como é que foi a experiência que eles fizeram. E que matou 80% dos voedores, ou seja, combina a facilidade de você pegar a doença da variante Omicron com a severidade dela da variante original, da cepa original da Covid. E, de novo, a grande questão que fica é para que fazer isso, né? Dá a impressão que realmente esse pessoal está querendo manter o mundo refém desse tipo de gente, né? Uma situação preocupante, realmente. Eu vejo isso como uma coisa preocupante porque eu sou um cara muito pró-ciência, eu acho que a ciência sempre leva a gente para coisas melhores. Agora, esse tipo de coisa aqui pode causar uma revolta na população, o pessoal achar que não, espera aí, esses cientistas estão contra a gente, estão querendo sacanear as pessoas. Isso é uma coisa extremamente perigosa. E repito a pergunta, para quê? Qual foi o propósito desse experimento? Qual era a ideia deles? O que eles iam tirar disso daí em termos de conhecimento prático, né? Ou de conhecimento teórico, o que seja. Enfim, veja, todo vírus tende a ter esse caminho, né? Ele começa muito virulento porque não é interesse de vírus nenhum, aliás, de parasita nenhum, matar o hospedeiro, né? Porque o parasita vive dentro do hospedeiro. Quando uma pessoa morre de covid, o vírus que está dentro do corpo dela acaba se perdendo. Então, o parasita não quer matar o hospedeiro. Mas, o que acontece? Geralmente, esses vírus transmitem de uma espécie para outra. Então, quando eles chegam na espécie nova, justamente por eles não conhecerem essa nova espécie, por eles não terem essa capacidade de manter o hospedeiro vivo, eles acabam causando muito dano e acabam gerando esse tipo de problema, né? Acabam gerando esse tipo de reação muito forte, muito mais forte do que gostariam. Eles queriam apenas reproduzir dentro do hospedeiro e espalhar mais a doença. Então, tipicamente, não estou dizendo que sempre aconteça isso, mas, tipicamente, a trajetória de todo vírus novo que surge na raça humana é essa. Ele começa muito virulento, mas pouco transmissível. Por quê? Porque ele está vindo de outra espécie. Ele chega no seu corpo, ele não reconhece aquele corpo. Ele não está preparado para funcionar ali naquele tipo de organismo. Então, ele transmite pouco, mas ele é muito danoso. À medida que o tempo vai passando, a gente vê exatamente o comportamento que a gente viu com o vírus da Covid. A cepa original era muito mortal, mas era pouco transmissível. Aí, depois, tivemos a delta, que era um pouco mais transmissível, mas já era um pouco mais leve. E depois, a Omicron, que era muito transmissível e extremamente leve. E praticamente todo mundo pegou a Omicron. E pouca gente... Teve gente, lógico, que teve coisas graves com a Omicron, mas o número de pessoas graves foi muito menor. Na média, era muito mais leve a infecção com a Omicron. E é o que eu falo. Existe a possibilidade de novas ondas de Covid daqui para frente? Existem possibilidades, mas vai seguir essa linha. A tendência é que sejam variantes mais transmissíveis, porém menos sérias, menos graves. E é assim que funciona com todas as doenças infecciosas. A Covid vai acabar virando, com o tempo, com o passado o tempo, uma espécie de gripe, que todo ano vai ter lá uma onda que vai pegar o pessoal, mas não vai ser uma coisa tão mortal quanto era no início dessa infecção. Agora, aí que está o grande problema, porque isso é o comportamento normal do vírus na natureza. Quando você bota o cientista começando a fazer esses experimentos, ah, vamos pegar aqui o spike, que é muito transmissível, e botar no vírus, que é muito mortal, só para a gente ver o que acontece, isso pode ser uma coisa que realmente tenha consequências trágicas, se esse vírus vazar do laboratório, evidentemente. Outra coisa que é importante lembrar, é que eles fizeram essa experiência com ratos. O fato de ratos terem morrido não quer dizer necessariamente que seres humanos também seriam tão suscetíveis assim a esse vírus. Então, existe essa diferença aí nisso daí. Como eu falei, o vírus funciona para cada organismo, então um vírus que é muito mortal para ratos, não necessariamente é muito mortal para humanos. De qualquer forma, fica a minha pergunta. Para quê? Para que fizeram isso? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. Tchau. Tchau.